olá pessoal bem vindo a mais um vídeo aqui de farm simulator 19 estou aqui com quatro cavalos aqui no nosso pasto de cavalos e eu vou mostrar pra você falar pra vocês um pouco de como melhorar a qualidade do seu cavalo para ele aumentar o valor se vocês virem aqui os cavalos eu tinha um só né só tinha o kismet que agora eu comprei a fantasia look e bob então vocês vão olhar aqui ó ele está custando agora 27.726 só quando eu comprei ele custava cinco mil se você for comprar um cavalo zerado só vem aqui ó no estábulo aqui apertar a letra r está vendo ele custa cinco mil os cavalos custa cinco mil aí conforme você vai fazendo o que eu vou mostrar pra vocês agora ele vai adquirindo mais velocidade no caso aqui ó o kismet já está com 55% de velocidade já de treinamento e está custando 27 mil esses outros aqui ó eu treinei um pouco também ó ele vem com 5% quando quando você compra já está com 25 ó já está custando 12 e pouco ó esse é aí que acontece só pra você melhorar o o rendimento dele aqui ó a velocidade dele e o treinamento tem que cavalo dá uma cavalgada diária com ele ó com os cavalos ó aqui ó tá vendo quando muda o relógio de vocês repararem no canto superior direito ó tá 9 46 quando ele muda de dia e ele zera a cavalo aqui a a cavalgada diária ó tá vendo que bem aqui ó ele zera e eu e e aí aumenta aqui no no na porcentagem e o preço do seu cavalo então aqui eu já andei ó 22% com esse com o look então vou mostrar pra vocês ao look aqui ó só letra e e já já monta no cavalo já monta aí o w vai andando olha só o s ele para e a letra d e o e o a ele vai pros lados ó tá vendo então ó o w ele vai andando você pode ir aumentando e dar o trote ó vai trotando ó tá vendo ele tava vinte e dois por cento né são vocês colocou pra fazer o andar ó ó só olhar aqui ó olha só já tá com vinte e oito ó tá vendo já eu reparei ó o e eu e eu reparei só que não assim ó aqui na na cavali גado aqui e no trote ele ele coisa melhor viu porcentagem ele vai mais rápido do que você correr quando você vai apertando o w ele vai aumentando a velocidade ó tá vendo ó ó tá essa aqui é o máximo que ele chega ó Difícil ó ó ó couro o bí Looking O espaço ele pula Ele corre Só que aí eu percebi que Trotando O cavalo a porcentagem é maior Ele pega a porcentagem mais rápido Do que Se só na corrida Ou as vezes é só impressão minha Mas 46 por 47 48 As vezes é a mesma coisa Foi impressão minha Mas Você vai Cavalgando com o cavalo Até dar o 100% Depois que der o 100% Ele Aí você não precisa Andar com ele mais Durante o dia, só no outro dia E aí Aí pessoal Chegou no 100% Tá vendo Chegou no 100% Ele vai cansando na água Aqui também Tá vendo Aí depois você vem aqui Chegou no 100% Deixou ele ali Aí você vem e aperta o botão esquerdo Do Do mouse Perto do cavalo Ele limpa o cavalo Tá vendo Você mantém pressionado Só que se ele mexer Aí desativa Tira Aí você não consegue Ir lá de novo E fazer o Limpiz Entendeu É uma vez só Mas aí Quando você Soltou ele Ele tá com 100% E aí a água dele Já volta Porque ele já tá no estábulo E o cercado de cavalo Ele toma água De novo Aí você tem que fazer Fazer isso daí Em todos os seus cavalos Porque ele vai Valorizando aí O preço do seu cavalo Não vai ser Pra agora Vocês repararem Tá 100% aqui Mas ele continua O mesmo preço Entendeu Conforme você vai andando Enquanto você tá andando Ele vai Caindo o preço Mas é normal Depois que você Deixa ele de volta Aqui Ele volta o preço Que tava antes E aí quando Troca o dia Ele valoriza mais Beleza pessoal Então é isso aí Muito obrigado aí Pela presença Um abraço aí Falou Tchau Tchau